Ei, ei, vou rápido se o assunto é grana Ninguém sabe o quanto eu faço pro fim de semana Liga a nós se for pra botar sua casa em chama O jogo não acabou, mas você sabe quem ganha Eu tô na fome, fazendo meu nome, isso só vai depender de mim Fé, fé, rima rara, tem desgovernado, time não para Meu corre tá valendo ouro, pra elas eu não tô valendo nada, nada Até minha está bolada, subi cada degrau da escada Pra hoje eu entender que nada no mundo é possível pra mim Me sinto tipo Bigfoot, atropelando esses Ford Fiat Tô olhando de frão, cês me lembram de Cristo Tem a marca de pesta na testa Outubro não é carnaval, eu sou atemporal Vocês alegoria, sou careca já do Itaú, eu só tô registrando minha biometria Elas gritam meu nome, é nem fácil, love song Isso deve doer, o futuro é gostoso do meu celular Só eu faço o peito, fiz no estúdio o meu quarto My brother, agora eu não durmo Nessa opim fica das galáxias, vou fuder seu anel de Saturno Hakuminho pensando sozinho, botem hype nas ratoeiras Alfaiate dos meus inimigos, preparei pra eles Com alguns paletós de madeira, em busca dos cartoflack Enquanto os bad-break, paga com o Cielo Só as palavras tem caco de vida Mas no debate cês é ruim de helo Sem produto, tudo aterrado nunca É que eu nunca tive sonho de ser Peter Pan Com 12 a polícia já me parava 12 anos depois que me pare as pá Milhares de likes no Instagram Meu crush, meu boy, essas filha me amam Deixa eu parar de sonhar em cinema Que não badece, eu caio na capa O aprendiz, baby Caranguejo em ascensão, por isso ando tão focado Que se caso ladrão pula, vou me antecipar e ele vai ser roubado Ando lendo, maquia véu, mas assim como Jorge escolhe ser amado Consegui o respeito das ruas e fiz isso sem ter se armado Tudo pela chave, mestre prometo que um dia volto com 100k Quando morre o irmão traficante, geralmente o pai que nunca esteve lá Mas a vida ainda é excitante quando o contratante vai depositar Sempre que vejo uma funda gigante, me lembro daquele vacio de BK Desculpa a minha ousadia, mas o meu dia nunca é azul A vida é vitória ou morte, nego ou foda, pico ou rei Criado numa gaiola, na primeira chance voei Eu quero notas diárias, foda-se o fim do mês Querem ver o nego na pior fita? Tem cuidado com o nego hipócrita Querem ver o nego na pior fita? Querem ver o nego na pior fita? Querem ver o nego na pior fita? Querem ver o nego se matando E no caco não sossegue, jorrando e brilhando no chão de uma terra que tá quase no hospital Me disseram pra não contar com ninguém, tô só comigo Quem falou que eu não ia chegar hoje, deve tá deprimido Cinco de corpo fechado, me diz o que eu não consigo Se antes me rejeitar, hoje vão pagar por isso Eu tô pro topo como Buda, tá, 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 pra Dalai Lama Alguns acham que essa festa, tá, 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 que vire drama Minha hora que vale grana, tá, que Quem compra acente, vem fácil, vai fácil Como quem vem de mar e ruando Eles quebravam, mas faz pilares Sou revelação, mas não sou de pilares É que o meu refrão é boboa, uso xande Desculpa mano, mas eu tenho a chave, proibido a mentir Só falar a verdade, isso é autoestima E não é vaidade, rap pra ele é só jarro e a chance Eu vejo tudo bom e iluminar Tia que a moda agora é de só rimar assim Eu falar da cunaga e termina com li O traque é foda, autotune é bom Mas também é salvação, premisse ruim Tia plada e o bol, garota te programa Veste é fraco, o bol, rebote é pago Eles só perdem fazendo propaganda Enquanto eu tô lucrando com o que eu propago Paciência nenhuma Ninguém aqui quer saber se tu bebe ou fuma Nesse jogo cê não se arruma E o final é tela preta, eu tô chamando de acuma Confiar, pode falar, tem pergunta pra confirmar Cês são confiar, piloto no modo avião Pra quem não entende nada, não atrapalha Viro referência, só preferência Não ligo pra muito, eu sou transparência O jogo equivale mais que a própria aparência Eu viro jogo, cês são nem interferência Acompanhei esse vídeo e escutei o tom É uma atrás da outra, esse é o Chris Corbo Descobrindo que eu vi, vocês são tão longo Inclusive tem falado mais com o ovo Que a própria rima, cês me desanima Me tira igual cobre, festa junina Tô no pique R10, se vier, domina Tanto soco que eu tenho ringue com o guinino É que eu faço tré É que eu faço tré É que eu faço tré Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional Na moral, trap nacional Os melhores lançamentos é no trap nacional É o trap nacional